Olá, Brasil! Olá, Santa Bárbara do S, estamos chegando! Está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta sexta-feira. Isso, opa! Agora sim, hein? Olha aí, é um passe de mágica e nós estamos aqui para levar para você o que é notícia aqui da nossa cidade e da nossa região, tá bom? Olha, hoje é dia 3 de fevereiro de 2023, sexta-feira. Você participa aqui junto com o Nilson Araújo através do nosso WhatsApp 997-82-4426. Fica à vontade para você interagir, enviar demandas, reportagens, sugestões aqui para a nossa equipe de jornalismo. Vai se inscrevendo no canal da TV SB Notícias, clique no gostei e ative o sininho. Está certo, meu povo? Então, vamos que vamos, hein? Vamos em frente, que atrás está cheio de gente. Olha, um jovem de 18 anos foi detido nesta semana aqui em Santa Bárbara do Oeste, na Avenida São Paulo. Ele foi detido com um veículo supostamente roubado, né? Olha aí, um Toyota Corolla. A Guarda Civil de Santa Bárbara do Oeste, juntamente com a Guarda de Americana e o apoio da DIG, através de diligências, puderam conferir aí essa ação juntamente e acabaram detendo esse rapaz. Uma arma também foi apreendida, outros objetos. O fato ocorreu no cruzamento da Avenida São Paulo com a Rua Limeira. Esse carro, ele estava já sendo procurado. Aliás, além do carro roubado, ele não tinha habilitação. Foi encontrado dentro da casa desse rapaz uma arma, uma réplica de arma. A DIG, Delegacia de Investigações Gerais da Cidade Americana, Agora vai investigar o caso, se rapaz ele foi detido e está no poder da justiça. Olha, uma carga avaliada em 43 milhões de reais. É isso mesmo que você ouviu, você não ouviu errado. 43, avaliada em 43 milhões de reais de agrotóxicos. Foi recuperada na cidade de Americana. Veja só, os investigadores fizeram uma campana, investigando, viu um caminhão nesse galpão. Olha, o galpão estava cheio de tambores, né? Olha aí. E ao esse caminhão carregar a mercadoria, ele foi interceptado na rodovia Anhanguera. Tratava-se realmente de uma quantidade de produtos apreendidos, aí 75 toneladas e avaliação do mercado de 43 milhões de reais. Os defensivos agrícolas estavam neste caminhão que faria o transporte até os estados do Mato Grosso e também Goiás. Nesse galpão que fica na rua Luiz Carlos Meneghel, no Jardim Campo Belo, esse balcão, ele era, como eu disse no início, monitorado pelos policiais civis, já desde dezembro do ano passado, em razão da suspeita do uso desse espaço para armazenamento de produtos com origem ilícitas. Então, cinco pessoas foram detidas neste contrabando aqui na nossa cidade, né? americana e foram apreendidos aí, detidos na rodovia Anhanguera. Bom, sabe o concurso 1 e 2 do ano passado, de 2022? Foi cancelado. Agora a prefeitura vai restituir o quê? O dinheiro de quem pagou a inscrição. Vai ter que devolver o dinheiro. E aí, como que você pode fazer? Você vai entrar no site oficial do município, vai clicar na aba concursos, em seguida, reembolso. Então, olha aí, a restituição dos valores começa a partir, na verdade já começou, né? Desde anteontem, da quarta-feira, e será efetuada na conta corrente do titular, ou seja, do candidato. Então, as provas, o concurso público foi cancelado em virtude de acusações de plágio, anulação das provas objetivas desses concursos aí, em virtude dessa situação. A Comissão Municipal de Concursos Públicos Permanente instaurou procedimentos para apurar o caso e determinou, então, a anulação desse concurso aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Então, o dinheiro será restituído, ou seja, devolvido. Olha, um homem, ele estava passando pela linha do trem e foi atropelado. E o que aconteceu? Acabou morrendo. Isso ocorreu na cidade de Hortolândia, aqui, no ladinho de Santa Bárbara do Oeste. Foi uma fatalidade. Ele foi até socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local. A polícia agora vai investigar a causa-morte. Esse homem morreu, sim, atropelado por um trem, lá em Hortolândia. Ali fica, esse trecho é a avenida, próximo ali à Avenida Barbosa, na Vila Real, lá em Hortolândia. Segundo testemunhas que estavam ali no local, a vítima tentou passar a linha férrea em meio dos dois vagões e o trem o atingiu. A vítima chegou a ser socorrida, mas, como eu disse, não resistiu. A guarda municipal foi que atendeu a ocorrência. Em nota, a rumo concessionária responsável pela linha do trem lamentou o atropelamento e resumiu apenas que as causas serão investigadas pelas autoridades policiais. O perigo aí é de você fazer a travessia nesses locais onde tem linha de trem aqui da nossa região americana, que passa por Nova Odessa e Hortolândia. Olha, tivemos aqui um caso que está sendo investigado agora aqui em Santa Bárbara do Oeste. Em importunação sexual, ontem pela manhã, por volta das oito e meia da manhã, uma paciente de 49 anos foi até a unidade de urgência e emergência do Edson Mano aqui em Santa Bárbara. Ela entrou no consultório para ser consultada e aí o médico, segundo ela, ela disse que ele começou a elogiar, olha como você é bonita e tal, olha os seus lábios bonitos e coisa e tal, e que ele teria dado dois beijos nessa paciente e teria tentado um terceiro. Ela deitou-se na maca, relatos da vítima, que falou para a polícia, o caso agora está sendo investigado pela DTM aqui de Santa Bárbara do Oeste. Ela deitou-se na maca e ele teria acariciado as partes íntimas da mulher. Esse médico tem 57 anos, foi afastado no mesmo dia, ontem, pela Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, que agora vai abrir uma sindicância, um inquérito, a sindicância interna da Prefeitura, da administração e um inquérito agora para ouvir testemunhas, para ouvir funcionários na delegacia aqui de Santa Bárbara do Oeste. E é inadmissível, se isso realmente vier a acontecer, é inadmissível. No momento que nós estamos aí com tantas políticas públicas ressaltando a violência contra a mulher e acontece um fato desse, não pode ser relevante. Tem que ser punido, tem que ser penalizado. Claro, não podemos acusar. Há uma investigação em cima desse fato, vítima e o acusado. E cabe à polícia, que com certeza, através das diligências do trabalho de inteligência da Polícia Civil, vai apurar os fatos e a gente vai trazer novas informações sobre esse caso. A polícia militar foi que atendeu a essa ocorrência ontem aqui na cidade de Santa Bárbara. A prefeitura foi procurada e, como eu disse, o médico foi já dispensado, né? Ele foi isolado, agora ele está fora das atividades e a prefeitura disse que repudia qualquer tipo de assédio. Obrigado pelo carinho, minha gente. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Jornal da TV SB Notícias. Tudo de bom para você. Ótima sexta-feira. Aproveite o seu dia, aproveite o seu final de semana com a família, com os amigos. Lembre-se, a vida está aí para ser vivida. Mexeu com você, mexeu comigo. Valeu, Davi. Até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho